Galera, é o seguinte, eu tenho um trailer aqui pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. Um canal no YouTube que se chama The Last of Us BR postou em seu canal um vídeo de 25 segundos mostrando um teaser das novas cenas da segunda temporada de The Last of Us, tá, galera? E vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar reagindo pra logo em seguida fazer uma análise completa de todas as informações que forem aparecendo aqui nesse novo teaser, tá, gente? Então, eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo. E sem relações, let's bora. Opa! Tá! Ah, a cena das festas. Você a machucou? A tatuagem. Não. Então o quê? O que é essa mulher? O que você fez? Eita! 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 Meu Deus! Nossa! Tá, calma. Meu Deus, tem muitas cenas. Meu Deus, tá. Meu Deus, o instalador... Meu Deus, calma. Eu salvei ela. Caraca, escorreu até uma lágrima nele, né, mano? Caraca, que foda, gente. Tá, meu Deus, tá. Muitas cenas apareceram aqui nessa segunda temporada de The Last of Us, tá, gente? Realmente sensacional. E muitas dessas cenas, é claro, que estão no The Last of Us Parte 2 no jogo, tá, gente? Então, beleza. Já assistimos aqui. Agora, bora para a análise completa aqui analisar as cenas e identificar quais dessas cenas estão no jogo de The Last of Us Parte 2, tá, gente? Então, bora para a análise completa. Bom, gente, eu vou estar pausando aqui, tá, gente? A cada cena que vai aparecendo aqui de novas cenas, tá, gente? Então, eu vou estar pausando aqui para a gente poder conseguir analisar melhor, beleza? Então, bora lá. Bom, essa cena aqui, é claro, que já mostra aqui, que já tem na cena, já no The Last of Us Parte 2, tá, gente? No jogo. Que é a cena de ter um bar, um local de festas, onde aparece a Ellie, a Dina e também o amigo delas, que é um japonês, que eu esqueci o nome dele, sabe? E aqui já podemos mostrar aqui, já, né, no caso que já pode se, já pode mostrar aqui, né, no caso, a Ellie aqui de costa, né, vendo o pessoal dançando, que ela tá sozinha, né, na festa. Mas depois, logo em seguida, a Dina vai lá e chama a Ellie para poder dançar junto com ela, né? Aí sim que acontece o primeiro beijo que a gente já vê da Ellie e da Dina, tá, revelando que a Ellie e a Dina são lésbicas, beleza? Bom, logo em seguida, tem também outras cenas novas, né, no caso, que aparecem aqui as cenas também e que legal que tá legendado, tá, gente? E apareceu uma legenda aqui, ó, você a machucou, né, perguntando pro Joe, né, se você machucou a Ellie e falou não, né, no caso. E aqui mostra também a tatuagem da Ellie, que eu achei sensacional. Aí, ó, como vocês podem ver, essa aqui é a tatuagem, tá, gente? Realmente aparece essa tatuagem aqui, né, no caso, que, mano, é uma tatuagem bem daorinha, né, no caso, que eu até esqueci qual é o tipo de tatuagem, mas depois aqui aparece o braço meio que queimado, sabe? Não entendi muito bem, né, no caso. Mas, enfim, aparece a tatuagem que é bem daora também, tá, gente? E logo em seguida, né, gente, apareceu essa mulher aqui também, que eu não sei quem é essa mulher, né, no caso, ó, vou pausar aqui. Que eu não sei se é uma psicóloga, né, no caso, ou se é a Maria, eu acho que não. É... ela falou que, ah, então o que é? O que você fez? Aí o Joel, né, tava aqui pensativo, né, no caso. Aí depois vai lá e teve essas lembranças, né, aqui no caso, que mostra a Ellie, né, no caso, e uma maca que... Eu não sei se é realmente o momento do hospital onde o Joel salva a Ellie, né, no caso. Eu acho que não, acho que deve ser realmente o momento onde que ela não tá realmente no hospital quando ele salva ela, porque ela tá meio que desmaiada ainda, né, por conta da anestesia, né, no caso, que é fazer ela já uma cirurgia, né, no caso. Mas eu acho que deve ser o momento onde eu acho que ela tá parindo já o JJ, no caso, que eu acho que é um menininho também que a gente vê quem fica junto com a Ellie, né, no caso, porque eu acho que ela engravidou da Dina. Eu acho que é isso realmente, tá, gente? Eu não joguei o dela se fosse parte 2, mas eu acho que realmente é isso, né, porque ela tá aqui na maca, então eu acho que realmente faz um pouco de sentido, beleza? Depois mostra aqui o momento dela gritando, tudo e pá. Depois mostra aqui essas pessoas, né, no caso. Aí depois mostra aqui, no caso, o Tove, né, com a sniper dele. Aí depois, logo em seguida, aparece esse grupo aqui também fugindo, com esse pessoal aqui na tocha, com o Zaque e o Flash, o cara careca. Que, no caso, aqui é um pessoal bem diferente aqui, né, no caso. E parece essa mulher aqui, que eu não sei se é a Abby ou não. Essa cena eu não consegui meio que identificar direito, né, no caso. Mas eles devem estar fugindo de alguma coisa ou correndo atrás de alguém, né, não sei muito bem. Mas depois vai lá e mostra aqui também uma cena de uma outra menina aqui, né, no caso. Que eu não sei quem é essa menina aqui também, né, no caso. Eu não me lembro muito bem. Depois aparece aqui a Ellie com uma M4 aqui, né, no caso. Depois disso aparece isso, tá, ela atirando em alguém, não sei. Ou se é nos infectados, não sei muito bem. Aparece aqui depois as montanhas, né, no caso. E que tem uma pessoa aqui andando sozinha. Eu não sei quem é essa pessoa. Não sei se é a Ellie ou não. Eu não consegui estar bem identificado nessa cena. Depois aparece esse cara aqui todo negão, com esse corte risco aqui no olho, né, apontando a arma pra alguém. Parece que tá numa cozinha. Esse cara careca. Eu não sei quem é esse aqui. Não sei se é do grupo da Abby. E aqui mostra uma das cenas muito fodas aqui chegando, né, no caso. Que essa cena eu lembro na parte aqui, que é onde a gente joga com a Abby, né. Essa aqui realmente é a Abby. No caso, caiu uma seca em cima dela com os infectados querendo pegar ela, né. Querendo mudar ela, no caso. Aparece o Joel e o Tommy resgatando ela, tá. Só que ele não sabe que ela quer matar ele, né. Enfim, tá, gente. É o que acontece isso aqui também, né, no caso. Depois mostra aqui uma outra cena deles aqui a cavalo, né, no caso. Que eu não sei se deve ser a cena deles resgatando a Abby, né, no caso. Eu acho que não. Eu acredito que não seja isso aí, tá, gente. Eu acho que não. Eu acho que não é, né, no caso. Eu acho que não, né, gente. Eu acho que esse pá não é, tá. Aí, galera. Consegui passar aqui bem nesse momento aqui, ó. Como vocês podem ver aqui. Que mostra que é realmente essas duas pessoas. Eu acho que realmente é o Joel e o Tommy, tá. Eu não sei se realmente são esses aí ou se são outras pessoas. Mas, enfim, eu acho que é o Joel e o Tommy, beleza. Aí depois aqui mostra a cena da Ellie, né, no caso. Meio que tampando aqui a pote, né, no caso. Fugindo dos infectados aqui. Que, no caso, é no vagão de trem, tá, gente. Aqui no vagão de trem, né, no caso. Aí aparece aqui, né, um infectado. Que é um estalador, né. Eu acredito que seja um estalador. Aí depois disso, vai lá. Mostra uma nova cena também aqui, né. No caso do Joel. Falando aqui que no início da conversa que a Maria tinha falado. Então, o que você fez? Aí falou. Eu salvei ela, no caso. Aí correu até uma lágrima aqui no rosto dele aqui, né. No caso. E é isso, né. E pronto. Esse foi o meu react e um pouco da minha ação completa aqui. De The Last of Us. A segunda temporada dele, tá, gente. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o meu react e um pouco da minha ação completa aqui. De The Last of Us, tá, galera. Bom, eu consegui analisar bem, tá, gente. Consegui reagir também a esse vídeo. Consegui analisar bem também a esse vídeo, tá, gente. No caso desse teaser. Realmente foi bem daorinha. Consegui analisar todas as cenas que apareciam ali. Identificando elas dentro do jogo também. Que foi bem daorinha também, né. No caso. E é isso que eu consegui analisar aqui e mostrar aqui pra vocês, tá, gente. Se tiver mais algum vazamento. Se tiver mais alguma coisa, né. Algum trailer. Algum novo trailer completo. Alguma coisa. Porque isso aqui foi um teaser, tá, gente. Se não só um novo trailer completo ou algum vazamento daorinha. Eu vou lá e eu gravo pra vocês. E eu vou postar o mais rápido possível, beleza. Mas, enfim, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro, né, gente. Já deixa o seu like. E inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificação. Se você não sabe nenhum conteúdo que você tá postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta, às 17 horas e 45 minutos. E eu faço lives de sexta a domingo, às 13 horas da tarde, beleza. Então não pegue essas datas e os horários que você não vai se impedir. E também, gente, compartilhe esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça. Que vai ser ajudante mais a mim e principalmente pelo futuro canal. E também, gente, comenta embaixo o que você achou no meu vídeo. E principalmente aqui desse novo teaser aí da segunda temporada 2 aí de The Last of Us. O que você achou de estudo no geral, beleza. E também, gente, no link da descrição, até minhas redes sociais, canais, para se inscrever no canal do Discord e, entre outras coisas, link na descrição. Bom, eu já falei tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Bate-me cá. Eu fui. E falou. É nóis. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti